Lheu-se conferência da imprensa terça-semana no Movimento Pro-Constituição Arrateli, não lheu-se civitas acadêmicos, não intelectuais, questiona o governo atual na política da prevenção da Covid-19, não aplica cerca sanitária no confinamento domiciliário geral, anessando rateros do povo. Porta-voz Celestino da Constituição Hateten, situação atual ao povo lhe retém rendimento, também o governo RASIC suspende a atividade lucrativa, não limita a circulação do cidadão União, mas bem que ela cria condição. O Movimento Acadêmico Pro-Constituição Arrateli da RULU, que a Covid-19 sai nesse instrumento político do 8º governo, onde a segurança é o grupo. O fato de tudo que a política cerca sanitária não confina o confinamento obrigatório, não dá indicador de beijar cada fulano, cada semana, no objetivo de assegurar o poder do Estado, segundo o mesmo Orçamento Geral do Estado, lá em retorno em dólar. O carregueiro artigo 50, número 1 até 3, garante cidadão Sira de direito ou de reta ao serviço. Artigo Dané, logo, a expectativa para o cidadão Sira, atuaria Sira em amores, não sustenta a Sira na família, nem memores de cidade, capital, livros e prestação de serviço para empresas privadas e locais internacionais. Mas bem, a política do governo Dané, a base é para a prevenção. Não há lá com a Covid-19, a moça política cerca sanitária, onde reapare a atividade lucrativa, o povo há nessa base para o rendimento econômico. É mais de mim, não é família. Presidente do Movimento Acadêmico, Pro-Constituição Arrateli, Hugo Lourenço da Costa, sublinha, o governo tem que avaliar o efeito se cerca sanitária. No confinamento neraçic, atu povo labele haleric, demais, a situação neia. Fou sentido, se a cerca sanitária de número não sai, quer dizer que, ainda não é efetivo, então tem que mudar o modelo, sei lá, exatamente precisar. Então, saímos, fontes de, atuvo, colhe o governo, ou não se chama, muda até cerca sanitária, e cumprir, mas bota distância social, faça lima, usa máscara, agora não é isso, para o povo, não é ir lá, lá, buca, acumula, as necessidades básicas. E tal vez depende da cesta básica, e tal vez continua para atividades de trabalho. Movimento Nemos questiona serviços saúdenian, durante a existência de pandemia global, e também serviços saúdenian preocupam-lhe o prevenção do Covid-19. Compara humor a seluc, e ameaçamos-lhe a vida humana, não é a nossa desconfiança de saúdenia. Além de, Movimento Nemos lança download, existência Movimento Nen, pode defender no Taneas Nafatin, princípio direto democrático, hakoto impasse politico, no garante hikas confiança, investimento, se rai liur no seluc, Kerenyo dos Santos, Jacinto Fuka, GMN.